Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre os livros já lançados da série 1 História da Filosofia de Frederic Copleston. Até o momento já foram lançados 3 volumes, de um total de 4 volumes. Então no ano que vem será lançado o quarto volume e teremos essa série completa. É uma série de livros que trata sobre a história da filosofia e escrito por Frederic Copleston. Foi um jesuíta de muito renome e também um filósofo que decidiu então escrever toda a história da filosofia, desde os gregos antigos até os pensadores mais recentes. Nós já fizemos a análise do primeiro volume, que é esse aqui, que trata sobre a Grécia, sobre Roma, sobre a filosofia medieval. É uma obra realmente muito interessante. Nós já estamos analisando cada capítulo desse livro, começando pelos gregos antigos, passando pelos pré-socráticos, em diante. E é uma obra realmente muito interessante, que vale a pena adquirir para que você possa ter todo o conhecimento histórico da filosofia. E depois você vai se aprofundar lendo, logicamente, as fontes originais, as obras dos próprios filósofos. Então é sempre bom começar um estudo da filosofia compreendendo, de uma forma geral, a história da filosofia. E a obra do Frederic Copleston é altamente recomendada para isso. Então, nesse primeiro volume, nós temos um vídeo específico só sobre ele, e que nós falamos também sobre a vida do Frederic Copleston e as coisas que ele tratou durante a sua vida, especialmente no âmbito da filosofia. Esse primeiro volume, então, trata da filosofia antiga e medieval. Tivemos o lançamento do segundo volume, uma história da filosofia, do Renascimento a Hume. Então, aqui nós já temos um pouco sobre os pensadores do período moderno, começando pelo Renascimento até Hume. Esse volume aqui tem cerca de mais de 1.100 páginas, um bom acabamento, uma boa diagramação. Tem uma ótima tradução também, uma nova equipe em relação à tradução se constituiu, agora com os tradutores Fernando Klein, Juliana Mato, Carlos Guilherme Silveira e Silva, Nelson Dias Corrêa e Ronald Robson. Para compor, então, esse segundo volume, e nós temos aqui internamente, tratando sobre vários filósofos que são interessantes de serem compreendidos. Começando com Ockham, em vários capítulos, tratando sobre esse escritor. Depois nós temos também tratando sobre a filosofia renascentista, apresentando a filosofia da natureza, dentre outros que estavam naquele período, Francis Bacon, Método Científico, tratando sobre a escolástica renascentista, Francisco Suárez. Trata sobre o início da modernidade e o racionalismo, aqui começando com Descartes, Pascal, Spinoza, dentre outros. Também falando sobre Leibniz, Hobbes, John Locke, Isaac Newton, questão de ética, os problemas da ética. Berkelet, Hume, e dentre outros. Então é uma obra que trata justamente sobre esse período, bem interessante essa obra. Certamente nós iremos analisar cada capítulo, dando sequência à nossa série do primeiro volume. E é interessante dizer também que ao fundo do livro, no final do livro, nós temos as várias referências bibliográficas para cada capítulo, o que dá consistência acadêmica para a obra. O Frederico Coperson foi um professor universitário, então ele teve todo esse cuidado de dar as fontes nos apêndices aqui logo no final também. Além disso, tem uma breve bibliografia para complementar os estudos e o índice remissivo, que serve para que você encontre, então, aquelas informações que você está procurando em um volume de mais de mil páginas. Então está aqui esse volume. Na contra capa está escrito o seguinte. Aclamada como a melhor história da filosofia disponível em língua inglesa, a obra de Frederico Coperson, inédita no Brasil, é uma narrativa ao mesmo tempo objetiva e abrangente do itinerário filosófico no Ocidente. O autor apresenta a evolução do pensamento filosófico segundo seus protagonistas, partindo do contexto histórico de cada um deles. Influências, convergências e divergências, tudo apresentado com a necessária clareza para um leitor que Coperson supunha iniciante. Sua obra é, portanto, ao mesmo tempo um vislumbre de toda a tradição filosófica e uma via de acesso a ela. Nesse segundo volume da edição brasileira reúne-se a história das investigações filosóficas desde as origens do Renascimento até a filosofia empirista britânica, passando pelo surgimento do racionalismo. O percurso cobra as raízes do pensamento moderno, com seus antecedentes em Guilherme de Ockham, a efevercência intelectual do humanismo italiano e o advento dos grandes sistemas filosóficos. Metódico, sem deixar de ser acessível, Copleston analisa o contexto, a vida e o pensamento de René Descartes, Leibniz, Thomas Hobbes e David Hume, dentre outros. Então, aqui, esse exemplar, aqui nós temos informações bibliográficas do Frederic Copleston. Aqui uns trechos fazendo referência à obra, temos aqui dizendo o seguinte. Uma vez que a filosofia passou a ser a disciplina autônoma, era de esperar que rompesse as correntes que lhe prendiam a teologia, sendo cada vez mais corriqueiro que filósofos fossem apenas filósofos. Naturalmente, isso deu no rompimento entre filosofia e teologia. Além do mais, as posições recíprocas dessas duas disciplinas tendiam a se inverter. A filosofia passava a subordinar a teologia, a incorporar-lhe os temas e até mesmo a excluí-la por completo. Essas coisas aconteceriam num futuro distante, mas a origem delas está na emergência do sistema aristotérico no começo do século XIII. A Renascença não se limitou a recobrar e disseminar textos clássicos. Sua característica prominente foi a emergência de um novo tipo de educação. O ideal humanista, no seu melhor, buscava o desenvolvimento pleno da personalidade humana. A literatura da antiguidade considerava-na o principal instrumento da educação. Mas a formação moral, o cultivo da personalidade e do corpo e o refinamento da sensibilidade estética não eram deixados de lado. Aí tem um trecho aqui do The Washington Post dizendo A obra de Copleston ainda é o melhor ponto de partida para qualquer um interessado na especulação humana a respeito de si mesmo e do seu mundo. Então o que é muito interessante, aqui na capa nós temos os pensadores, né? Hume, Ndk e capa laranjada. Então esse é o segundo volume. Veja o tamanho desses livros, né? Mais de mil páginas cada um. Mas sempre com muita dedicação o autor, né? O Frederick Copleston apresentou a filosofia da melhor forma possível. Então por isso é uma obra singular. Temos o terceiro volume que foi lançado recentemente, que está aqui em minhas mãos, do Iluminismo francês à Nietzsche. Então aqui já uma obra que analisa a história da filosofia contemporânea, né? Mais recente. Então muito interessante esse tom avermelhado aqui na capa. Na contracapa nós temos o seguinte. Tem aquele trecho inicial, né? Aclamado como a melhor história da filosofia disponível em língua inglesa e tal. E aí no trecho final fala sobre o terceiro volume, que diz o seguinte. Nesse terceiro volume da edição brasileira, reúnem-se os tomos 6 e 7 da coleção original. Lembrando que a coleção original tem nove volumes. E aqui nessa publicação da editora Vide Editorial, nós teremos quatro volumes, que é a condensação na reunião desses nove volumes originais. O primeiro deles aborda os iluminismos francês e alemão, o surgimento da filosofia da história com capítulos especiais sobre Vico e Voltaire. E mais demoradamente, o sistema de Kant, que recebe profundo tratamento em sete densos capítulos. O tomo seguinte, que aqui aparece a partir da quinta parte do livro, abre com a discussão dos sistemas idealistas pós-kantianos, especialmente Fitt, Schilling e Hegel. Passa pelas reações de Schopenhauer, Marx e Kierkegaard e desemboca nos escritos de Friedrich Nietzsche. Então, esse terceiro volume, então, analisando esses pensadores mais recentes, aqui no trecho nós temos o seguinte. Há uma tentação natural de representar a filosofia de Kant como a confluência das duas correntes do racionalismo continental e do empirismo britânico. Seria, no entanto, absurdo representar assim a filosofia kantiana, pois quaisquer elementos que possam ter sido derivados ou sugeridos por outras filosofias foram retomados e unidos por Kant em um sistema que era muito mais do que uma fusão. Em certo sentido, Kant deu as costas tanto ao racionalismo quanto ao empirismo. Se quiséssemos falar do sistema kantiano como uma síntese de racionalismo e empirismo, deveríamos entender o termo em um sentido próximo ao dado por Hegel, ou seja, no sentido em que Kant subsumiu em um sistema original os elementos de valor positivo que existiam em sistemas rivais anteriores, mediante uma incorporação que transforma necessariamente esses mesmos elementos. Então, bem interessante esse trecho aqui. Então, dentro do livro, aqui no índice, nós teremos aqui, inicialmente tratando sobre o iluminismo francês, sobre o iluminismo germânico, o nascimento da filosofia da história, falando de Bossuet, de Voltaire, de Reda, uma parte específica, parte 4, só sobre Kant, são vários capítulos aqui, se não me engano, 8 capítulos só sobre Kant. Depois nós temos sistemas idealistas após Kant, após kantiano, então tem Fitch, Schilling, Hegel, a reação sobre o idealismo metafísico, tratando sobre Schopenhauer. Depois nós temos correntes de pensamentos tardias, movimentos neocantianos, depois tratando sobre Nietzsche, depois ainda o apêndice, que nós teremos também esse tratamento que dá o autor de incluir as fontes, as principais obras dos autores que ele tratou. Então, bem interessante e justamente o índice remissivo logo ao final. Então, assim, é uma coleção que está entre as melhores obras de filosofia, altamente recomendada para quem é estudante de filosofia, para quem quer conhecer a filosofia da melhor forma possível, com bom material, estar procurando um material que seja razoável, que seja considerado como sendo algo confiável também, vale a pena adquirir. Então nós temos aqui os três volumes que já foram publicados e no ano que vem nós teremos o último volume a ser publicado, que tratará sobre os pensadores mais recentes, especialmente aqueles que integram o século XX, alguns como Sartre, dentre outros, Jeremy Bentham, dentre outros. Então nós temos aqui esses três volumes, vale muito a pena adquirir. Se você não tem nenhuma obra sobre filosofia, de história da filosofia, é uma obra que eu recomendo bastante para que tenha em sua biblioteca algo de qualidade. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.